E aí, o Bora Marrom tem outro vídeo Começando mais um vídeozão aqui no canal, galera Se você não é inscrito, já se inscreva E hoje a gente tem Bora Vermelho, galera Olha isso aí Opa, pera, lá que até o celular deu uma bugada agora aqui Olha isso aí Comenta aí, já viram Bora Vermelho ou não? Isso aqui é difícil, hein, meu amigo Então, se você não é inscrito, já se inscreva aí E ele é o nosso parceiro Neres, né, Pia? E aí, só de boa, não? MC Neres, o cara é quase um MC com essa correntona dele aí, ó É, cara Ô, e essa joinha aí? Conta pra nós Como que apareceu na sua vida? Na verdade, a gente acabou vendendo o Vectra, né? Tive cinco anos o Vectra Acabei tendo a oportunidade de vender ele pro parceiro que é vizinho nosso E fiquei sem carro, ia comprar um carro original Daí vi esse carro anunciado, fui ver o carro, acabei gostando bastante, comecei a pesquisar um pouco mais Vi que é um carro mais exclusivo por causa da cor e da configuração Sempre gostei bastante de Volkswagen, tive dois polinhos também Acabei abraçando a joia Fomos baixando um pouquinho mais, peguei ele na suspensão ar já Com as 16 original E viemos fazendo um trabalhozinho pra baixar um pouco mais Pra deixar zero Agora cantou as rodas novas também Nossa, olha isso aí, galera E é baixo, hein? Olha isso aí Caramba Ô, mas vamos falar o primeiro que é a cor, né? Você sabe mais ou menos o que que saiu de... Baixa mais ainda, cara Você é louco Ó, sabe me dizer, da cor Você que é o proprietário do carro, né? Já foi de atrás saber quanto que saiu Porque assim, jeta vermelho Eu escutei falar, não sei se é verdade, né, galera? Que tem 150 só 150 ou 250 Eu até fiz umas pesquisas, assim, direto pelo Google ali Mas nada que eu consegui um resultado, com certeza Mas são poucos, né? Eu procurei, assim, depois que eu vi da exclusividade, tudo assim Eu vi que tem mais dois, assim Da piazada ali do... Da região Da Santa Catarina, na verdade, lá Acho que é em Dayal, o rapaz lá Viu o meu também, mandou mensagem Ele montou, foi pro Baixa de agora Eu tentei ingresso também pra conseguir Não consegui ir, fui só pro Low Summer E ele tava lá, o dele foi nas original, na fixa Montou a altura que o meu tava ali quase na fixa Um projetão bem da hora Caramba Foi um dos únicos aí, ó Mas é... Acho que eu vi, assim, pra contar, assim, uns três Vermelho E a maioria deles ainda é automático Daí, tipo, manual com... Com teto Com teto, vermelho é... Caramba, cara E aí, galera É... Bora vermelho é difícil pra caramba, cara Difícil, cara E é original, né? Claro que daí pintado Não é a mesma coisa, né? Mas olha só, cara Você não vai saber o nome desse vermelho, né? Olha, diz... Um parceiro que é vermelho e tornado Vermelho e tornado? Aham Ah, então deve ser o mesmo vermelho do Golf, né? Isso Olha isso aí, galera Que top, cara E o carro é zero Mas já pegou nesse... Nesse estado, assim Claro que você deu um talento, né? Tal Foi feito Você fez o trânsito mais, né? Abriu um pouco do brilho e tudo Mas assim, par de pintura... Não, até agora não pintou nada Até se eu for ficar com o carro mais profeta Como eu falei pra você O projeto era dar um banhão inteiro, assim Porque por causa do ano, do carro, assim, tudo A gente vê que o carro é um carro bem liso, mas... Tem os detalhezinhos que você quer dar um... Sempre tem, né? Uhum Principalmente o para-choque Que acaba pegando bastante Mas... Queria saber É um para-choque meio maleável Ah, entendi Ele se mexe sozinho aqui Que saca Nossa, vamos ver Aquela aberta Nossa, mamãe, cara Mas... Que louco, né, cara? Não, igual você falou de configuração, né? O da hora é o teto solar, né, cara? Cara, e a economia desse carro Que nem eu Fui ontem pra Araucária Fui duas vezes pra Araucária E ontem ainda fui pra Curitiba Com cem reais ali que deu dezessete litros Ele fez duzentos quilômetros Dá uma média de onze, certo? Eu não andei tanto na cidade, assim Em Sinaleira, né? Pará Peguei mais BR Mas eu acho que é uma economia muito boa Porque eu tinha o Vectra O Vectra... Nossa, meu bêbado, né? É, mas eu vou te falar Igual aquele Bora que eu tinha lá, o Preto Cara, ele é econômico pra caramba Aquele carro, cara E automático seis marchas Esse aqui é cinco marchas, né? Cinco marchas, é É, cara, ele é econômico E depois eu passei aquele carro pro meu pai Nossa, ele ficava de cara, cara Esse banco também, o Jefinho lá Mandei mensagem pra ele Do Bora Marrom Uhum Ele tinha montado os da GLA Eu peguei... Ah, esses bancos era dele Isso, pra ver se ele... Como que ele tinha adaptado e tudo Uhum Eu tava querendo comprar uns do Passat Ele falou, não, Piau Tem uns do Bora aqui Ele pegou, me mandou as fotos Fez um precinho também Já abracei Eu já trocou os... Mas era banco de tecido antes Era banco de tecido As portas tudo não foi feita Daí mandei vir o volante também Do parceiro lá do... De São Paulo lá também Esse volante que é do Jetta? Isso, do Jetta É o mesmo modelo dele, original Só que ele com os comandos Ah, tem uns botãozinhos ali Mas acenda as luzinhas ou não? Não, não tá acendendo nada Não tá? Mas vai fazer funcionar Acentralzinho, achei meu caro Achei que era mais barato pra... Pra... Pra instalar Só pra acender os botões É até barato Mas aí não... Não adianta, hã? Não compensa Porque tem que colocar aquele hard disk? Isso Daí tem o cara que vende a... A interface lá específica Só que ele que desenvolve lá Que eu vi Daí tipo, é lá do Brasil E o cara cobra 600 reais Eu achei meio... Eu salgado na hora Eu coloquei o volante nesse valor Daí falei, ah, vou esperar agora mais um pouco Quem sabe mais pra frente A gente coloque pra funcionar tudo aí Pois é, né, cara? Que se for colocar na ponta do lápis, né? E aí legalizei também Porque o pé também Por ser vermelho Bem chave de enquadro, né? As polícias gostam bastante desse carro aí Aí já legalizei também Já tô menos enquadro já com ele também Mas não deu o BO nenhum Só de boa Pra não se incomodar, né, cara? Ô, agora falando em suspensão O que você fez de tanto de trampo Nesse carro pra baixar? Foi feito ponto de eixo Foi cortado as longarinas Tanto do semieixo Como do taxial ali Foi encurtado o semieixo Foi encurtado as balanças Foi refeito o desamortecedor Foi erguido o agregado também Um tanto Não foi erguido Mas não foi erguido na estrutura? Não, mas foi erguido o que dava ali Pra dar uma livrada E as longarinas não foram cortadas A sua alha ainda Mas a gente... Ainda? Ainda não foi cortada? Pra ficar mais suado pra andar Porque roda ali O baixão só que Cortei essas longarinas na sua alha Dá umas porradas fortes ali, né? Daí eu quero fazer E a sua alha traseira também Colocar as chapas ali Que só tem a chapa no tanque Só pra não dar BO Pra não furar, né? A traseira de freio As coisas por dentro Pra não dar BO Traseira, ponta de eixo Ponta de eixo As buchas também Tive que trocar Porque uma... Lembra? Chegou a degolar aquela vez Ah, aquela bucha do eixo Igual da saveira, né? A gente viu Ia fazer ela na estrutura Mas o Espanto falou Que pra altura que roda Não tinha necessidade De fazer na estrutura Entendi Só reduziu ali, né? A bucha ali Já livrou também Não pegou mais no chão Zerou o problema também Nossa E daí vieram acertando também Reinstaleamos toda a expansão Questão de mangueiramento Fiação também Foi refeito tudo zero Foi trocado duas bolsas Traseira nova Nossa, você fez tudo no carro, né? É, peguei uma central também A FR8 lá Nova Da HKI Isso, agora também Essa semana passada Deu problema no compressor Já troquemos Coloquei uma Xtreme também lá Top demais Bem mais rápido Dá pra ver o kit ali Ou ele fica escondido? É, galera Voarão vermelho Suspensão ar Essas rodas é as Manhattan As réplicas da Manhattan, né? 18, 96, 1, 9, 5 35 Ô, e aqui você colocou o... O logotipo azul, né, cara? Ficou da hora, né? Olha aí, ó Ó, o XP, cara Esse aqui é forte, hein, cara? É o barulhento, né? Isso aí é o grave, hein, cara? Aí, galera Olha o kitzão HKI aí Nossa, top, hein, cara? Uma deluzinha Pequenininha falco também 600 RMS Pra casar bem com o SUV Foi algo que também Foi meio escolhido Sério? A dedo Porque meio chato também Pra esse negócio de acústica É top esse módulo aí, então? Tava podre aquele cilindro lá Ah, cilindro de ferro é complicado, cara Nossa, mano, cara Ô, mas então você fez tudão no carro, né, cara? Praticamente Nossa, trocou banco, roda Suspensão praticamente inteira, né? Tudo Nossa Veio com suspensão ar, mas Ela não usou Não usou praticamente nada, né, cara? Praticamente nada Foi trocado tudo Na época era dois comprensor Mas tava os dois Muito pior do que um só Ah, não, não Arrumou Dez dias atrás Não aguentou mais Isso aí é louco Ô, e a grade dele Você que lançou essa moda aí ou não? De deixar só o Só o arco ele cromado? Isso, eu já tinha visto Na verdade, alguns Ele era tudo cromadão Quando eu peguei Aham Você que fez os máscaras negras Então no farol Tive que abrir umas duas vezes Porque embassou Deu uma travadinha Sério? Acabou se lascando, né? Nossa É, porque tem que vedar bem, né Aquelas partes, né, cara? Nossa Ah, é plotado ali? Não é pintura Ah, se um dia você quiser Voltar pro original Só arrancar ali Já era, né, cara? Nossa Mas o negócio é diferente, né, cara? Bora vermelho, galera O vermelho e o branco É os mais difíceis que tem, né, cara? É O branco também é bem exclusivo Nossa O branco é difícil pra caramba, cara Eu vi lá no Bagd Até eu gravei Com o rapaz lá Só que o dele era automático Aham Tinha o teto solar também Mas era automático E aqui o teto original Não foi colocado? Não, não, é original Até pesquisei porque Acaba agregando valor, né? Se o carro é colocado ou não Mas é tudo bem originalzinho ali A questão da ilestra Funciona 100% também Fecha no alarme Caramba É um carro que eu nunca nem sonhei em ter assim Porque também não tinha assim Nossa Nossa pra caralho de bora Já vi autos bora, não Foi um carro assim Que conhecia bastante o Golf Sportline, né? Até queria um Sportline Só que Sportline hoje em dia Também tá difícil de achar, né, cara? O carro que É Subiu também o preço pra caramba, né? Subiu demais o preço E você acha carro muito Muito baqueado Com valor alto O carro vai pagar E 50, 60 mil quase no Golf Sportline top Hoje em dia, né? Pra você É Abre um leque de opção muito grande Então de valor Mas Borão Acabou casando Nossa E o bora é um Golf Por dentro, né, cara? É E é um Golf Que tem um porta-mala maior, né? Nossa, você é louco Acho que ele perde um pouco No espaço interno e traseiro, sabe? É, mas é aquele negócio Não sei se eu comentei com você Isso aí Que é diferente Que a parte traseira, cara Eu pensava que era a mesma coisa Mas não é, cara É o grupo do bora lá Os caras estavam comentando Que a parte traseira é É menor, cara Pode ver Quem vai atrás É bem apertado, né, cara? Nem parece que é um carro sedã, né? Deixa eu dar uma olhada Aham Olha aí, ó Bem apertada essa parte aqui do bora, galera Olha aí, ó Os caras estão acostumados com o vectro lá Porque eu tenho duas meninas também Aham Nossa Dá uma diferença, né? Eu não ando atrás, né? Mas Quem anda atrás Não, mas é, cara É, igual eu tinha o bora Depois eu fui pro polo Cara, o polo era bem maior por dentro, cara Mas bem maior, cara Não, dá uma diferença cabulosa, cara Porque daí você ganha no porta-mala Olha o tamanho do porta-mala do carro, galera, ó Onde que vai o banco aqui, ó Essa parte é bem Mesmo tendo Estensão, som Ainda a gente consegue carregar É, não Olha pra você ver o tamanho do pôr no mal desse carro, cara Não, é isso aí, cara Ah, e sempre tem uns kits reserva, né? Bolsa Ah, não Tem que andar, né, cara? Só aí O compressor Não, o compressor já pode ficar cegado Que não vai ter que mudar tão cedo, cara Você é louco, cara Ó, é que o automático é bem baixa a caixa Dá pra mostrar o motor? Só pra galera ter uma noção do que ergue o motor ali Sim, cara Tá bem sujo, né? Ah, não Mas só pro cara ter uma noção Que o cárter do automático é bem baixo, né, cara? Nossa, mãe Agora do manual É, do manual eu acho que é meio parecido, né? A única coisa é a caixa, a diferença Ah, não Ergueu pra caramba, cara Ó Cê é louco, cara Tá ergueu demais, cara Ah, tá sujo Olha o copo sujo do cara Cê, ela só tem um pó, só Cê é louco, cara Ah, nem acabo nem gostando muito de lavar Nem foi lavado nem uma vez antes quando peguei O motor? Uhum Pra ele vir Futuramente, se for ficar com ele mesmo Quero fazer as caixas Porque acaba pegando pra virar Assim, o carro é liso pra andar Mas pra virar acaba pegando Sei que se fizesse as caixas de roda É, acaba rodando Ô, e ele ergue muito ou não? Qualquer coisa, cara Sério? Uhum É, esqueci aí O carro sai andando, né? Essa é a dianteira toda erguida Aí ele é tudo alto Caramba, cara É Ele é Pelo tanto que baixo ele ergue bastante Mas não dá pra andar assim, né? Não, não Pra andar com ele A gente tem que andar pelo menos aí, assim Assim? É A altura A altura é de boa Se for parar pra analisar, né? Mas Mas é baixo, né, cara? Ah, o para-choque enrosca bastante ainda Vai subir na lombada A pessoa Nossa, tá enroscando É baixo pra caramba, cara Vai e pega ele às vezes Pra tirar da garagem Já dá um lá É, porque o para-choque dele é bem Olha isso aí, cara Não, mas tá top o carro, né, galera? Cê é louco Não, chique demais, cara Olha aí a cena do bichão baixando agora Não, top demais, cara Jovem, tamo esquecendo de comentar alguma coisa? Acho que é isso aí, né? Mostramos a interna do bichão Motor, roda Tem muito tempo pra gente conseguir gravar, né? Pois é, né, cara? Cê viu só Não, mas que bom que deu certo, né? Deu boa, deu boa E agora é só a gente gravar de novo Quando você atualizar ele, né? Isso, isso Qual que é as próximas modificações que você quer fazer nele? Ah, é que nem eu falei As caixas de rodas só E fazer mais algum retrabalho Só pra rodar mais Pra rodar mais de boa ainda Mais de boa, porque Eu moro mais na região central aqui e tudo Mas mesmo assim É bem embaçado, né? É embaçado E uso no dia a dia Uso no dia a dia Agora Vou tá usando mais o carro Vou tá indo mais para o cara lá Vou ter que comprar um Um carro pra bater no dia a dia Porque Ah, não Ah, não Colocar no dia a dia Apesar de ele não ser tão gastão, né? Mas mesmo assim, né, cara? É, lombada, né? Mesmo que você viu ali o carro na altura alta ali Para achar que vai roscando, vai roscando É Me dar uma judiada, né, cara? Exatamente É bom deixar mais Mais de boa, né? No final de semana Dar um rolé E viajar É Vai viajar um carro muito bom Fui pro Low Summer lá Nossa Vai embora, né, cara? Muito confortável Econômico pra viajar É um top demais, cara Fechou, então? Fechou? Quer mandar um abraço pra alguém Quer deixar um recado? Essa é da hora, cara Já que sendo me ajudaram Que a gente fortaleceram nós E desde o Vectra já Acho que é isso aí Aí, ó Fechou, então Beleza? Então, Neres Conversamos, Pia Valeu Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Já vai deixando o dedo no like Não esquece de se inscrever no canal Que todo dia tem vídeo novo E até a próxima E até a próxima